Amanhã que eu me treinei hoje, enfim. Amanda, e aí, quando é que chega o tal do jejum intermitente? Porque pra quem não te conhece, você é a pessoa que mais eu vejo falar sobre jejum intermitente. Você fez o Érico Rocha, você fez o curso, você tá aí pra fazer o próximo um seis em sete. Fez toda a cartilha, tudo direitinho. Onde é que nasceu esse desejo, essa paixão pelo jejum intermitente? Olha, a paixão pelo jejum intermitente nasceu da minha inabilidade de fazer jejum. Eu nunca consegui fazer jejum. Eu tinha um perfil beliscador. Até hoje, se eu não, digamos, me policiar, não voltar eventualmente pro jejum, meu perfil beliscador, ele vai voltar. Entendi. E o que que é isso? Eu precisava comer de três em três horas. Eu precisava sempre estar mastigando alguma coisa. É não necessariamente algo que fosse, digamos, um doce. Não é isso. Mas eu precisava comer de três em três horas. E eu ouvi falar sobre o jejum intermitente. Fui pra congressos. Comecei a ler vários artigos. Descobri um pesquisador italiano, o Walter Longo, que falava bastante sobre o jejum intermitente como uma forma de você emagrecer, tratar a diabetes, melhorar o tratamento do câncer. E eu falei, opa, existe isso? E eu comecei nesse mundo assim. E aí tentei aplicar em mim. Vi que eu tinha essa dificuldade, por ser um perfil beliscador. E eu comecei a modificar. E aí tudo começou a partir daí, sabe? Foi um start. E legal você falar, porque é o seguinte, eu sempre sofri. Por causa, toda vez que falavam assim, olha, você tem que comer de três em três horas. Você tem que tomar um café da manhã de rei. Cara, quem tá acostumado, quem é obeso, geralmente a gente come carboidrato à noite, acorda de manhã sem fome nenhuma, e só vai ter fome lá pras 10, 11 horas da manhã, não é isso? Exatamente isso, exatamente isso. E eu me sentia ruim, chateado, porque eu era obrigado a acordar e comer, e eu não tinha fome. E daqui a três horas lá vai eu comer de novo, eu também tô sem fome. E tinha alguém falando pra te comer, né? Porque é errado, né? É, não, exatamente. Fala, não, cara, você tem que tomar de três em três horas. Então, pô, você leva um monte de coisa, a mochila sempre cheia de coisa pra comer, e eu falava assim, poxa, mas eu tenho que sofrer mesmo assim? Eu achava exatamente o que você tava falando. Eu tenho que todo mundo tem que comer de três em três horas? E a resposta? Não existe isso. Não. Assim, eu acho que, o que que acontece? Tanto médicos, quanto população leiga, tem uma memória curta em relação aos acontecimentos. Mas essa questão de comer de três em três horas, ela surgiu mais ou menos na década de 70 e 80. Foi nesse momento que começou a se falar que você deveria se alimentar a cada três horas. Antes disso, isso não existia. Então, e muito pelo contrário, existia um estudo já da década de 20, 30, falando, estudando insulina e estudando jejum. Legal, cara. Velho assim, né? Velho? Velho, né? Velho, né? Mas, lá pela década de 70 e 80, acredito talvez pela... Acredito não, tenho certeza que pela questão da indústria, que começou a comercializar uma grande quantidade de lanches, snacks, isso veio muito à tona, e começaram a falar que era necessário você comer de três em três horas. Não existe essa necessidade, o nosso corpo tem estoque pra ficar 24 horas de jejum, e somente depois de 24 horas de jejum que eles acabam com as nossas reservas de glicogênio hepático. Então, nós não precisamos comer de três em três horas. Certo. Fisiologicamente falando, né? Mas vamos lá, então, se quem tá assistindo o nosso podcast, eles vão pensar assim, poxa, então vamos lá, vou fazer jejum intermitente. Hoje, vou acabar de comer essa pizza aqui, e acabou, e eu não vou comer mais até amanhã e até meio-dia. Essa pessoa vai conseguir? Talvez consiga. Talvez consiga com dificuldade. Porque o que que acontece? Hoje, se você pretende entrar num programa de jejum intermitente, e se você consome mais que 200 gramas de carboidrato por dia, eu não indico que você comece logo fazendo jejum intermitente de cara. Você tem que passar por um processo de reeducação alimentar. Por quê? Porque senão, teu corpo sofre. Muita dor de cabeça, muito enjoo, mal-estar, sensação de fadiga. Então, tudo tem que ser avaliado, né? E depende muito, sabe? Talvez é a aflição de cada pessoa mesmo. Não é. Por que que eu perguntei isso? Eu vejo que, assim, quando eu comecei a minha perda de peso, e aí foram 40 quilos, eu comecei realmente com a restrição, exercício físico, até um dia que eu descobri que existia o jejum intermitente. Cara, eu achei maravilhoso, porque assim... Tu fazia jejum de quantas horas? Cara, em média, vamos lá, a minha última refeição era 8 da noite e até meio-dia. Dava o quê? 16 horas, mais ou menos. 16 horas de jejum. 16 horas. É o 16 para 8. É, 16 para 8. Então, assim, pra mim, era ok. Eu não tinha problema. Fazia isso todo dia? Eu fazia isso todo dia. E eu via que, assim, eu desmistifiquei, tirei aquele peso que eu falei anteriormente pra você, que eu tinha que comer de 3 em 3 horas e eu não tinha fome. Sim. Então, eu entendia que se eu fizesse as minhas refeições 8 horas da noite, fizesse minha última refeição, que até o outro dia, meio-dia, bacana. E eu conseguia malhar no outro dia de manhã sem problema. Então, eu comecei a ter uma perda de peso. Eu não tinha nenhum desses sintomas que você falou, mas é o que as pessoas fazem de errado. Elas querem começar pelo jejum intermitente pelo que elas assistiram no YouTube. Elas não foram atrás de um médico, de um especialista. Então, o que eu tive que fazer? Primeiro, eu tive que reaprender a me alimentar, porque quando você fala de dieta, dieta é uma coisa temporária. Então, assim, a reeducação é o seguinte, comecei a comer bem, comer melhor. E aí, foi quando eu fui para o jejum intermitente. Então, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu já estava comendo bem, já tinha um controle melhor. E aí, eu consegui e fui certinho. É isso que você está falando. Você já estava comendo bem. Então, provavelmente, você não era mais aquela pessoa que tinha aquela alimentação baseada no fast food, baseada no lixão mesmo, de comer pizza, sanduíche. Porque se você pega essa pessoa e tenta colocar ela no jejum, é ineficiente. Ela vai conseguir, no máximo, durante umas duas semanas.